Ele não olha comigo e quer sempre brincar É o meu melhor amigo, com ele eu posso plantar Se de manhã não acordo, à hora que tem de ser Ele arrasta os meus lençóis e procura um pé para lamber O meu cão gosta de jogar à bola, de me ver jogar com sola O meu cão é o mais bonito de todos, perto como nenhum outro Mesmo se a vida der para o torto, eu sei que vai ser sempre o meu cão É a metade do lanche, sem a minha mãe ver Deito a cabeça na barriga dele, quando quero adormecer O meu cão gosta de jogar à bola, de me ver jogar com sola O meu cão é o mais bonito de todos, perto como nenhum outro Mesmo se a vida der para o torto, eu sei que vai ser sempre o meu cão O meu cão é o mais bonito de todos, perto como nenhum outro Tchau, tchau.